Música Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Carou, coroa, meu amigo Decidi É pra você ou pra mim E pra ninguém mais Dar o coroa, meu amigo Vamos jogar Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com tudo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Eu sou seu anual Eu sou seu amor Eu sou seu amor Eu sou seu amor Eu sou seu amor Preciso Preciso de você Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Descreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Acende um cigarro, despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigos Amigos perguntam Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo Brincam comigo e dizem que estou Para de quem não dormir Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Se é sua Pergunte pra minha tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Amigos perguntam Olá legplants Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou No cara de quem não dormi Não ligo pra ela, ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro, a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, também não procura, também não procura, a gente fica sem se amar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar, tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar, meu amor te chama, não dá pra esperar Se chover, ela não procura, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Ela não procura, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar, meu amor te chama, não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobremesa, sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar A gente vai te amar, a gente vai te amar Não dá pra esperar, a gente vai te amar Não dá pra esperar, a gente vai te amar Não dá pra esperar, a gente vai te amar Não dá pra esperar, a gente vai te amar Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos pensões A roupa que eu quero vestir Desta noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se teve a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos pensões A roupa que eu quero vestir Mais uma vez Meu coração esquece Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com isso Eu volto com esse amor insano Eu volto com esse amor insano Sempre acabo me envolvendo com você E sempre acabo me envolvendo com você Como se no fundo Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre Eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida um coração Como versos pra canção Volto pra você, volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Olhos nos olhos queimando de tanto desejo A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gelo do meu Eu quero sentir seu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir seu Eu quero sentir seu Eu quero sentir seu Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gelo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gelo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora H Dizer que sou seu 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 Com você aqui, me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo perde o seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Eu e você sou de um lençol Brincando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Continuo Continuo Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim 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 Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, um fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis Tantos carros e faróis Pra atrapalhar Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vai ficar, não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai chamar Não dá pra esperar, a gente vai chamar Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração E viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força e seu olhar Sou escravo no desejo, no prazer de te amar Eu sou frágil feito filho, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito filho, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos 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 Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meu passo Meu passo Meu passo Seu sorriso bonito Seu sorriso bonito Trago na lembrança De tudo o que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo o que uniu nós dois Viajei pelo passado Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance De te ver Mais uma vez Eu não suporto mais Sentir a solidão O seu amor É tudo o que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim 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 E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Busco flores Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Vem forma de manha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Eu nem vejo Eu nem vejo deliro Parece que vou flutuar Apaga seu nome na areia 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 Fundo de plumas meu peito que é como leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio num beijo deliro parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis do chão Correm primados e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu, vai desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm primados e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu, vai desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Música Quanto tempo sem você Eu me lembro do que fazer A cidade tão distante De você e também de mim Toda distância do mundo Tudo distante de tudo Me devolvo você Me diz o que fazer Chora a saudade Chora a saudade Lembra de você Tristeza invade Como te esquecer Se você tiver essa mensagem Não deixe de me responder Se você tiver essa coragem Mande um alô Tô esperando você Tô esperando você Música Toda distância do mundo Tudo distante de tudo Me devolvo você Me diz o que fazer Chora a saudade Chora a saudade Como te esquecer Como te esquecer Música 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 Como achar um amor incomum Com essa luz Com essa luz que brilha E reluzem minha vida Difícil é encontrar Assim no acaso Você tem luz Única Minha mente Minha mente O meu coração Te chama Vem pra perto Minha vida E minha metade Sinto falta Do teu beijo É a mágica Em minha vida Você é o motivo Quero o teu colo E o seu sorriso Lindo Tão leve Tão leve Ganho Asas Com você Tudo é um mistério E quando Seus lábios Doces Me beijam Me elevo Até as estrelas Me desligo Dessa terra E começo a voar Nesse encanto Que vem Não sei como Explicar Você é minha vida Minha vida Meu desejo O meu respirar Se estamos juntos Eu não sinto medo Pro que der e vier E eu me sinto Alguém forte E poderoso Junto a você Asseguro Que te amo Eu nasci Só pra você Minha mente O meu coração Te chama Vem pra perto Minha vida E minha metade Sinto falta Do teu beijo É a mágica Em minha vida Você é o motivo Quero o teu colo E o seu sorriso Lindo Tão leve Ganho Asas Com você Tudo é um mistério E quando Seus lábios Doces Me beijam Me elevo Até as estrelas Me desligo Dessa terra E começo a voar Nesse encanto Que vem Não sei como Explicar Você é minha vida Minha vida Meu desejo O meu respirar Se estamos juntos Eu não sinto medo Pro que der e vier E eu me sinto Alguém forte Poderoso Junto a você Asseguro que Te amo Eu nasci Só pra você Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços Encontrei Tanta ternura Caro coroa Caro coroa Meu amigo Vamos chocar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Caro coroa Meu amigo Vamos voltar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você